Caraca, saca só o tamanho desse espino, ele é colossal, ele tá tentando pegar ainda o portassauro O portassauro tá dando uns chutes nele, olha ali ó Eita, nossa o tamanho do bicho, eu acho que ele vai conseguir derrotar, será? Não, olha o tamanho, opa, 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 opa Ih, rapaz, ele tá atrás de mim, nossa Ah, passou perto Não, 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 o óculos tentando me pegar, véi Ó, 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 ameaçou Ameaça ele Qual é que é aí, Acura? Eu quero dar uma olhada no espino ali, ó Olha o tamanho, não, 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 vai me pegar, vai me pegar Deixa eu passar perto aqui Nossa Não, não, não Não, olé Olé Desenhei Vou entrar dentro aqui Aqui, 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 aqui Por favor, me proteja Aí, ó, beleza Acho que eu tô protegido Oh, será que não? Olha só, ele tá tentando me pegar Espinão gigantesco Por favor Não Não Socorro Aí, eu consegui escapar Beleza Ele tá tentando me pegar, véi Vou ameaçar aqui ele de novo Olha, olha Olha ele ali Corre, 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 corre Ele tá trazendo Nossa, ele não deixa Deixa eu descansar Aí, ó Beleza Acho que Tô safe agora Tô safe Morri Ele caiu Toma Toma essa Vamos fugir, vamos fugir Bora, 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 bora Nossa, ele deu pisão Não, pisou, véi E não eliminou Pra vocês verem o tamanho do espinossauro Compara esse Aí, ó Que tá adulto Com o outro aqui do lado Olha o tamanho Ele é gigante Olha Cara, tá mordendo Tá frenético Ó, deu uns chutes nele Dois mil anos depois Aquele espino gigantesco ali Não conseguiu derrotar o Puerta, véi O Puerta ali é sinistrão Eu tô ouvindo alguma coisa Olha, ó Ourodromeus Olha E aí, Ourodromeus Beleza Toma Copie Não Caralho, quase que o Ourodromeus Acertou, véi Passou perto essa Ó, tô mordendo Eita, eu acho que o Uta E aí Beleza, Uta Mandar amizade pra ele Nossa, saltou ali Quase que ele Opa Opa Nossa, deu uma mordida Tá mordendo Vou tentar salvar o outro Raptor Toma, mordi Quase, quase Calma 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 Opa Vamos tentar pegar esse Ourodromeus Conseguiu Boa Boa Vamos dar amizade Fica tranquilo Tô contigo Aí, ó Vamos dançar em cima dele Eu não suporto mais O que tão fazendo comigo E agora? Deixa eu deitar do lado aí Perfeito Fica de boa Dá pra se alimentar agora Foi uma boa caçada aí, Uta Muito bom Muito bom Excelente Deixa eu dar uma saídinha aqui Eu vou ali embaixo Porque daqui a pouco Vai começar, né Eu ficar com muito frio Nossa tela aqui Vai começar a ficar congelada E a gente vai se transformar em estátua Então Vamos sair correndo aqui Chegar no calorzito Aqui, ó Vou soltar Pulei por cima Olha, ele soltou também Boa Fica aqui perto mesmo Pronto No quentinho Aconchegante Vai tomar água ali Esse pai eu sigo ele, né? O que vocês acham? Uma boa Porque tipo Raptor com Raptor Se a gente for ver Tá certo A gente é meio que, né? Família parecida e tal Um drill ali, velho Ah não, drill Volta aqui Capaz, drill Não vou ter que pegar Tadinho dele Só vou ameaçar o drill aqui, ó Vai pra lá, drill Sai daqui O outro O outro só corre Tenta pegar Não, eu não quero Eu tô de boa Não vou pegar Porque eu tô aqui com 100% de comida Não tem por que eu caçar Só vamos sair daqui Pronto Ficar por aqui mesmo O drill lá tá sendo caçado pelo outro Coitado Pronto Ficar descansando aqui Depois de uma longa caminhada Eu até já me alimentei E também já tomei água Pra poder chegar até aqui E olha o que que eu dou de cara Tem uma subidinha aqui De repente eu até poderia Tentar ali Mas deixa eu explorar aqui um pouquinho Porque pelo que parece Tem umas casas ali na frente De repente tem alguma coisa interessante Olha só Tem uma portinha aqui Opa Vamos ver se dá pra entrar Toque, toque Sou eu Esse cara mais engraçado Ah, não abrindo Tudo é boa Deixa eu entrar aqui Opa, tá bem escuro Caraca, a caída De lá de cima É gigantesca Dá pra entrar aqui? Não Dá pra entrar Aqui dá pra entrar Não também Não dá pra entrar em nada Tá, beleza Vamos subir então Tem uma pontezinha aqui De repente a gente pega E sobe até lá em cima Será que a gente consegue? A gente tem que cuidar também Pra não ser atacado No meio do caminho Bora, 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 bora Vamos subir Olha só Tem muita coisa por aqui Aliás Vamos lá, vamos lá Tem alguém me seguindo? Não, não tem nada me seguindo Perfeito Daqui a pouquinho Na verdade eu vou ter que ir andando Porque, né Eu não tô Com tanta energia Pra correr assim Ah, eu acho que vai acabar ali Ah, não Nossa E agora? Eu achei que ia até lá em cima Mas pelo visto não Falta muito, aliás Eita, quase bati a cabeça aqui Passou perto Tá, vamos dar mais uma exploradinha De repente a gente encontra Alguma coisa mais interessante Ó Tô ficando com muito frio Nossa, eu tenho que chegar logo Bora, 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 bora Tô com muito frio, velho Muito frio mesmo Tô congelando já Vamos lá, vamos lá É só ir por aqui, ó Aqui Dá pra subir, beleza E tem uma lareira ali pra cima Então vai dar pra se escantar Tem até um Olha o interior Então tá, né Depois de eu conseguir me proteger Do frio lá em cima Eu acabei chegando aqui E olha o que eu encontro Um corvo gigante Olha ali em cima Eita, nossa Velho, um corvo gigante Da onde Que Chegou esse bicho Tentar chegar ali em cima Certinho, ó Olha Nossa, olha ele aqui Caraca, ele é muito maior que eu, aliás Será que dá pra subir? Dá E aí, beleza? Tentar morder ele Não dá pra morder, ó Tamanho do bicho, velho Como é que eu? Então eu vou descer aqui agora E a gente já fica próximo aqui da lareira Aí, ó Perfeito Ainda bem que é neve Daí não dá nada Fica próximo aqui Pronto Agora ele se esquenta aqui Bem tranquilo Bem tranquilo Bem de boa Bem relax Se proteger do frio, né Olha o bichinho ali Olha o que eu tô vendo aqui Um outro Austra E aí Mandou amizade É macho ou fêmea? Ih, é macho, velho Ah não, pode ir embora Capaz do Zona Não, não Fica, 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 fica Mandou ameaça Calma Aqui, ó Aqui, ó Dancinha Dancinha da amizade Aí, mandou de volta Então fechou Tá dando um pulo ali E aí É, velho Aqui, ó Agora temos Onde surgiu esse drill, velho O drill veio do escuro, velho Do além Será que ele já tava deitado ali atrás E eu não vi? O Austro com medo Vou ameaçar Ameaçou Eu tô mordendo Tá bravo Vai pra lá Sai do meu território Vai pra lá Ah, ele deve Ah, ele devia estar ali, ó E eu não vi, ó Coitado Ele só quer dividir o fogo Mudar minha amizade agora Mudei agressivo Agora muda a amizade Não gostou Não gostou Ó, tô com fome Dá pra caçar Se bem que é um drill, velho Acho que ele É mais forte que nós Morri Não Ele eliminou Nossa, eu vou sair Ele eliminou o meu amigo Com um ataque Nossa, desculpa aí, drill O drill carnívoro Lá, ó Tá em volta da carcaça Eu não consigo subir Socorro Nossa, eu mal conheci o cara ali Agora, né Já foi eliminado Coitado Tá, vamos sair daqui O mais rápido possível Bora Vamos deixar esse corpo Com esse drill aí sinistro Pode ficar aí, drill Bom, então é isso, pessoal Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Lembrando aí Que caso você queira ver Outros vídeos como esse Você tem que ativar o sininho É muito importante Tá bom? Pro YouTube aí notificar Pelo menos É isso que ele devia fazer Tá, vamos se afastar O máximo possível do drill E agora viver uma vida Nômade Solitária Fez desmente Valeu